Conexão Entrevista O programa Conexão vai falar agora sobre o viaduto da Perimetral. Para quem não sabe, no ano que vem, a partir de abril, ele será demolido. É um projeto da Prefeitura que faz parte do Porto Maravilha. Ele vai ser demolido, vai ser substituído pelo VLT. Vão passar 17 quilômetros de linha do Novo Bonde, mais 15 quilômetros de ciclovias. Ruas serão transformadas em áreas de lazer. Ruas somente para pedestres. O trânsito será desviado. É uma imensa obra que está acontecendo ali na região portuária. E nós estamos aqui com o Ivanésio Ramos. Ele é artista plástico. E ele tem planos, tem umas ideias diferentes para esse espaço. Por exemplo, em Nova York existe um parque que foi construído sobre uma linha férrea abandonada. Que estava mais ou menos no mesmo estilo que a Perimetral está. Sujo, mal cuidado. E na época essa linha férrea foi desativada e ela seria demolida. E a população resolveu fazer manifestações e tal. E acabou que duas pessoas conseguiram convencer o prefeito e o restante da população inteira. E mais acionistas, empresários, inclusive o Google, a patrocinar a obra. E hoje é um grande parque que atrai diversos turistas. Isso lá em Nova York. E o Ivanésio tem uma ideia de fazer uma coisa semelhante aqui com a Perimetral. Não é isso, Ivanésio? É isso, Sandra. A Perimetral é uma obra tão fantástica, tão poderosa, tão parte do estado, da cidade do Rio de Janeiro. Que seria, antes que um crime sentimental ou na alma do Carioca, seria uma grande, talvez o maior acidente ecológico dentro da nossa cidade. Isso provocado pelo poder constituído. E é isso que me preocupa, é isso que me exaspera, porque eu tive a desagradável experiência de ver o Palácio do Morro ser destruído. Até hoje, o som da motosserra nas palmeiras que circundavam o Palácio do Morro estão no meu ouvido. Naquela época eu assistia, estarecido, nada se podia fazer. Eram os anos de chumbo. Ninguém podia sequer levantar um braço ou dar um grito. Mas hoje, pelo menos que até onde eu sei, estamos em pleno estado de direito. E o prefeito, trancado no seu gabinete, com as suas equipes, cada um faz do seu jeito. O público não está sabendo o que está acontecendo. E quando ele começar a destruir, que o processo ficar inevitável, também não adianta a população ir para a rua dizer que queria aproveitar, etc. Porque aí o mal é irremediável. Então, uma coisa que a gente pode fazer, que não custa um tostão sequer da prefeitura, é a perimetral polui, põe os cones de plástico e proíbe o tráfego, se é que ele tem solução para que a perimetral não seja necessária. Não faz mais nada, deixa o viaduto sozinho. Com o tempo, a própria população, pensando a respeito, vai fazer o maior parque, como nós temos, por exemplo, o Aterro do Flamengo, que é o nível do solo, nós vamos ter um parque tão lindo, tão bonito, tão poderoso, debruçado sobre a Baía da Guanabara, que só fica lá disponível, possível de executar, se o prefeito, com a sua máquina imperial, não jogar ele no chão. Então, basicamente, a ideia é essa. Não tenho nenhum projeto pré-concebido, porque equipes técnicos logo diriam, ah, esse sujeito não é arquiteto, não sou arquiteto, esse sujeito não é paisagista, não sou paisagista. Eu sou um cidadão comum, eu sou artista plástico, eu gosto da minha cidade, e estou vendo que alguém que diz gostar da minha cidade, quer traçar um projeto que vai custar milhões, quem quiser é só ir lá no próprio projeto da prefeitura, ver que os números são bailarinos, quer dizer, acredita naqueles números, só quem for muito inocente, os desenhos de visualização gráfica, etc., são primários, meus dois filhos conseguem fazer uma coisa muito melhor que aquilo, e com certeza muito mais barato, porque a prefeitura já pagou pelo que ela fez, e tem coisas como, há seis anos atrás, já foi feito um projeto, um retrofit do viaduto, uma coisa linda, maravilhosa, essas fotos que eu vi, e eu ainda estou pesquisando, porque ainda estou num susto, quer dizer, ainda não consigo acreditar que uma obra daquele tamanho vai ser jogada no chão. E, às vezes, eu fico pensando, será que é uma revanche das administrações anteriores, como foi o Palácio do Morro? Quer dizer, são perguntas que não querem calar. E você, que está curtindo a entrevista agora no vídeo, você vai poder acompanhar essa entrevista com o artista plástico Ivanésio Ramos no site de Conexão. Suspenderam os jardins da Babilônia E eu, pra não ficar por baixo, resolvi botar as asas pra fora